Olha, Mongo! Essa é a fábrica aceita! Jaca Torta, Drongo! Deixa essa boneca estragada pra lá! Mas eu paguei dinheiro por ela, Mongo! Dinheiro? Não pode jogar dinheiro fora, Drongo! Vamos lá reclamar que ela estragou! Vamos! Drongo! Acho que essa fábrica está abandonada! Aduide! Igual nós quando bebês, Mongo! Oh! Olha lá! Tem alguém ali! Vamos pedir nosso dinheiro de volta! Yeah! Ô seu moço! A gente quer o dinheiro de volta! Essa boneca está estragada! É aquele bichinho que a gente viu esses dias, Mongo! É mesmo! Mas ele está se fazendo de bobo! Pra não pagar a gente! Vamos levar ele no lugar da boneca, Mongo! Jaca Torta! Tá louco, Drongo! Vamos procurar alguma coisa que eles abandonaram aqui! Que a gente possa ficar pra compensar o prejuízo! Olha aqui o que achamos! Demorou pra achar as duas partes! Mas vamos levar! Yeah! Ai! Ahá! Fugiu pra não pagar a gente, né? É! Agora não precisa mais! Temos brinquedo! Uhul! Verdade! Até melhor que a boneca! Mas ela me contava a historinha de terror pra eu dormir, Mongo! Aaaaah! Aaaaah! Ela quer nosso brinquedo novo, Mongo! Foge, Drongo! Vou usar o brinquedo nele! Aaaaah! Aaaaah! Desculpa, seu moço! Aaaaah! Olha, Drongo! É assim que esse brinquedo funciona! Aaaaah! Aaaaah! Eu também quero! Aaaaah! 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 Depois, Drongo! Agora foge! Aaaaah! 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 Drongo! Não foi culpa minha! Aaaaah! Tem que cuidar, Drongo! Mas eu quero brincar! Aaaaah! 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 Ei! Isso não vale! A Missy Kissy era pra aparecer só no capítulo 2! Se esse Huggy Wuggy não fosse um chorão, isso não teria acontecido! Aaaaah! Eu vou é fugir daqui! Boa sorte, Bongo e Drongo! Aaaaah! Tchau, narrador medroso! Aaaaah! 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 Bora, Drongo! Mongo e Drongo em Pop Playtime Capítulo 2 Drongo, precisamos sair daqui! Tadinho do Uga-Buga, Mongo! Jaca-torta! E agora? Minha vez de usar! Uhuuu! Pulamos! Drongo! Ali, Drongo! Uma saída! Mas está trancada, Mongo! Jaca-torta! Jaca-torta! Estamos presos! Vamos brincar pra passar o tempo, Mongo! Vamos! É duíde! Olha, Drongo! Libertou a porta! Fuja, portinha! Está livre! Livre! Jaca-torta, Drongo! Vai, portinha! Pode ir! Ai, ai! Drongo! Olha por onde anda, Mongo! O quê? Essa chave deve abrir aqui, Drongo! Uau! Aduíde! 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 Deu certo! Presos de novo, Mongo! Drongo! Nossa! Presos de com um equipamento que usa mãos! E tem uma estante com um monte de mãos pintadas! Onde será que a gente tem que bater essas mãos do equipamento, Drongo? Aduíde! 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 E agora? Ai! Ai! Credo, Mongo! Ela nem é tão feia assim! Ei! Desculpa o Mongo, Barbie! Eu sou a Poppy! Aqui, liguem a energia! Tá! Agora tenho que passar esse braço de metal por esses postes e conectar no outro gerador da parede ali! Uau! Nossa! Eu achei que você era Tongo! Mas até que não! Ei! Vão por aí que eu vou seguir vocês pela ventilação nas paredes, tá bom? Tá bom, Poppy! Tá bom, Poppy! Tá bom, papai! Tá bom, papai! Olá! Dois tongos! Olá! Ei! Não somos tongos! Ei! Só ele! Drongo! Eu te pego, Drongo! Eu te pego! Eu te pego, Drongo! Eu te pego, Drongo! A gente não tinha caído, né? Shhh! Abafo o caso! Abafo o caso! Eles estão demorando! Cadê eles? Chegamos Poppy! Oi papai! Então Mongo e Drongo, sei que não me conhecem nem nada. Mas vou precisar que confie em mim. Não empresta o dinheiro não Poppy! Sai pra lá! Nem eu, nem eu! Não é isso seus Tongo! Aaaaaah! Poppy! Poppy! Drongo! Socorro! Uaaaaah! Poppy! Pitaque! Jaca Torta! Onde estamos? No chão! Mongo e Drongo! Me salvem! Liguem a energia pra poderem abrir a porta do Game Stadeon! Uau! A Poppy! Ali tem uma porta escrita Energia Drongo! Jaca Torta! Você Drongo! Checar e você Drongo! Ele tem um braço do De Glam! Foi uma dor debalar numaquelas as tengo woman dosas. Um novo amigo pra brincar. Tu táhar outro problema como errad E aí? Ela tirou uma mão nossa! É! Aranha Popô! Já faz tanto tempo! Não é maravilhoso, Poppy? Claro que é, mamãe! Mamãe ouviu falar que a senhorita Poppy iria apenas te dar o código do trem pra fugir! Mas cadê a diversão? Ei, se você ganhar os três jogos, eu lhe darei o código do trem! Mamãe adora essa ideia, Poppy! Vão pra sala de memória musical pra começar o desafio! Acho que é por aqui, Drongo! Aduide! Brincai! Brincai! Não é pra achar divertido! Olha, Drongo! Aposto que a gente vai ter que consertar isso depois! Deixa eu! Deixa eu! Brincai! A CIDADE NO BRASIL 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 Sis! Aaaaaaah! Ratos! Agora eu! Não! Eu! Eu! Ainda não brinquei bastante! Já brincou sim! Me deixa, Mongo! Drongo! O que foi agora, narrador? Aaaaaaah! Corre, Mongo! Viram só a Blubanautas? Por isso é importante saber dividir as coisas com os outros! Aaaaaaah! Adeus, mundo cruel! Já sei, Mongo! Estátua! Agora eu! Aaaaaaah! 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 Não acredito! Vocês ganharam de novo! Tomem mais uma parte do segredo! Aaaaaah! 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 Jaca Torta! Estamos presos! E agora? Aaaaaah! Aaaaaah! Ihhhh! Aaaaaah! Rp! O Rp! O Rp! Power! Ué! Ela não pegou eu, Drongo! Uau! Acho que ela não come carne estragada. Ei! Nossa! Que difícil aquele desafio do carrinho, né Drongo? Vamos ver onde abriu pra gente sair logo daqui, Drongo! Tá! Aaaaai! Esse é o Pug! Olha só que gracinha! Desgracinha! Isso sim! Que cuti-cuti! Aaaaai! Agora vocês vão brincar de estátua. Vocês vão tentar chegar do outro lado. E quando acender a luz, vocês ficam imóveis, igual estátua. E o Puga? O Pug vai seguindo vocês. Estou com o Pug! E se ele alcançá-los? Babau, Mongo e Drongo! Aaaaai! Aaaaai! Que comecem os jogos! Aaaaai! 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 Vai, Drongo! Vou, Mongo! Jaca Torta! É hoje! Estátua! Jaca Torta! O Pug! A Puga! Corre, Drongo! Corre, Mongo! Jaca Torta! Como que corre em cima disso? Pula! Corre, Drongo! Aduide! Aduide! Corre, Drongo! Corre, Drongo! Vamos sair pela janela, Drongo! Ei, volta aqui! A Mami decidiu que vocês ganharam! Podem ficar com o segredo! Agora me deixem! Volta aqui! Essa história tá muito mal contada! Ongo e Drongo em Pop Playtime Capítulo 2 Drongo, precisamos sair daqui! Tadinho do Uga Buga, Mongo! Awww! Jaca Torta! E agora? Minha vez de usar! Uhul, pulamos! Uhul, pulamos! Drongo! Ali, Drongo! Uma saída! Jaca Torta! Mas está trincada, Mongo! Jaca Torta! Jaca Torta! Estamos presos! Vamos brincar pra passar o tempo, Mongo! Vamos! Vamos! A duíde! Olha, Drongo! Libertou a porta! Fuja, Portinha! Está livre! Livre! Jaca Torta, Drongo! Vai, Portinha! Pode ir! Ai, ai! Drongo! Olha por onde anda, Mongo! O quê? Essa chave deve abrir aqui, Drongo! Uau! A duíde! Deu certo! Deu certo! Presos de novo, Mongo! Nossa! Presos e com equipamento que usa mãos! E tem uma estante com ponte de mãos pintadas! Onde será que a gente tem que bater essas mãos do equipamento, Drongo! Ali! A duíde! Anda! A duíde! A duíde! E agora? Bora! Ai! Credo, Mongo! Ela nem é tão feia assim! Ei! Desculpa o Mongo, Barbie! Eu sou a Poppy! Aqui, liguem a energia! Tá! Agora tenho que passar esse braço de metal por esses postes. E conectar no outro gerador da parede ali! Nossa! Eu achei que você era Tongo! Mas até que não! Ei! Vão por aí que eu vou seguir vocês pela ventilação nas paredes, tá bom? Tá bom, Poppy! Tá bom, Papai! Olá! Dois tongos! Olá! Ei! Não somos tongos! É! Só ele! Grongo! Eu te pego, Drongo! Eu te pego, Drongo! Pega! 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 Ai! Ai! Se não sou eu, hein, Drongo! A gente não tinha caído, né? Shhh! Abafo o caso! Abafo o caso! Eles estão demorando! Cadê eles? Chegamos, Poppy! Chegamos, Poppy! Oi, papai! Ha, 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 ha! De nada! Mas vou precisar que confie em mim! Não empresta o dinheiro não, Poppy! Sai pra lá! Nem eu, nem eu! Não é isso, seus tongos! Aaaaah! Aaaaah! Poppy! Drongo! Oh, não! Jaca Torta! O que aconteceu? A gente estava fugindo no trem e do nada! Cabum! Aaaaah! Que isso? As paredes querem paredar a gente, Mongo! Grongo! Sai daqui! Sai, o Mongo! Iuuu! Iuuu! Jaca Torta! Que gás vermelho é esse? Mongo! Eu lembro que você andou comendo tomate! Não fui eu! Sei, sei! Ai, esquece! Só vamos em frente! Olha, Drongo! Uma televisãozinha! E tem uma fita no chão! Aduide! Vamos ver desenho! Yahoo! Ok, senhora Harper! Explique a situação! Bem, como toda noite, todas as crianças tinham ido dormir! Incluindo a minha filha! Uau! Catnap colocou a fumaça vermelha no quarto, então de repente teve um grito! Ela falou que teve pesadelos com uma criatura sem cor e o... Credo! Que desenho chato! Verdade! Só uma imagem parada! Mais preguiçosos que o abluba! Vamos sair daqui pra ver desenho no YouTube! E o sinal de internet aqui tá... Horrível! Mongo! Mongo! A parede tá dando ré! Olha o apito! É um telefone de parede, Drongo! Arlô! É da parede? Ei! Alô! Você está me ouvindo? Não sei! Eu tô ouvindo ele, Mongo! Até eu tô ouvindo! Vocês parecem bem perdidos! Vou ajudá-los porque aqui é muito perigoso! Obrigado! Ajuda é bom! Tem um tubo ali atrás! Tô vendo! Tô vendo! Tcharam! O que é isso? É uma bateria! Usem ela pra abrir a porta! Entendi! Não! Desse jeito, né? Tem que colocar a bateria no lugar indicado com um sinal de raiozinho! Você também não explica! Drongo! Jaca Torta! Funcionou, Drongo! Aduide! Uhul! Agora vamos seguir em frente, pessoal! Uau! Vocês que fizeram isso! Cabum! Talvez aqui seja o lugar que o Cat Nap encontrou vocês! Nem sei como sobrevivemos! Eu sei que vocês devem estar furiosos com a Poppy! Por ela não deixar vocês escaparem e tal! Mas ela precisa de vocês! Nós precisamos! Mas pra quê? Porque juntos poderemos salvar muitas pessoas! Mas dá trabalho! Mongo preguiça véia! O berçário tá logo adiante! É o lar do Cat Nap! O quê? Tá levando a gente direto pro Cat Nap! Amigo da onça! Amigo do gato, Mongo! Mas é a única forma de fazer a missão! Pra tirá-los daí! Jaca Torta! Eu vou desligar! Mas vou manter contato! E a propósito! Eu me chamo Wally! Tô olhando! Tô olhando! Não! Eu disse que eu me chamo Wally! Tô olhando pra você! Ihhh! Ouviu o moço, Drongo! Vamos pro berçário! Tá na hora de trocar sua fralda mesmo! DRONGO! Ha, 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 ha! Uiiiihihi! Uaau! Alô! Pssst! Sou eu de novo! O Ollie! Tô olhando! Tô olhando! Lugar legal, né? As crianças viviam aqui! Agora olha como está! Mas enfim, vocês estão vendo a estátua no meio da sala? Estaltar! Peguem as escadas que vão por baixo dela! Tem um quarto bem legal lá! Que liga o berçário inteiro! Eu vou lhes dar uma chave lá! Tá bom! Essa é a zona de produção de gás! O coração de todo o maligno sistema do berçário! Chamamos de fumaça vermelha! Viu, Drongo? É daqui que estava vindo aquele gás vermelho! Sei, sei! Drongo! Precisamos fazer o gás da direita ir pra esquerda! Vocês conseguem fazer isso? Acho que sim! Agora apertem o botão! Tá! Não sei não! Isso tá muito fácil! Eita! Essa é a sua boca, Mongo! Jaca torta! Essa não! Cortaram a luz! Rápido! Saiam daí! Peguem outra chave embaixo da estátua e sigam para o Lar Doce Lar! Lá vocês acham o cabo de força! Vamos, Drongo! Vamos, Mongo! Olha, Mongo! Aqui tem luz! Yeah! Que bom! Fica mais fácil achar o cabo de energia que o Ollie falou! Aqui tem muita fumaça vermelha! Oh, não! Olha, Mongo! Outra TV Zivão! E outra fita! Tomara que essa tenha desenho! Tá aparecendo alguma coisa! Credo! Que desenho feio! Acho que é Mongo e Drongo que tá passando! Checa torta! É o Huggy Huggy! Saudações, colaboradores! E bem-vindos ao primeiro dia aqui na Playtime! E... Vou trocar! Tá muito chato! Tá, calma! Calma! Não troquem de canal! Porque senão, no futuro, quando vocês voltarem e sentirem o peso na consciência... E descerem entre a escuridão e a poeira... Descobrirem que tudo o que os espera são horrores e incompreensíveis! Cada um deles famintos pelo vosso regresso e ansiosos para encontrá-los! Joga torta! Ele tá saindo da TV! É a Samara! Aduide! Realidade aumentada! Aduide nada! Corre, Drongo! Corro, Mongo! Aham! Ai! Pega, pega! Ah! Ele pegou a gente! Agora é a vez do... Mango! Ei! Não! Por que você tá gritando, Mango? Ué! Cadê aquele Huggy Wuggy assustador? Huggy Wuggy! Buggy Buggy! Cooqui Cooqui! Ufa! Pelo jeito era apenas um sonho! Ou melhor, um pesadelo! Olha, Mongo! Achei duas máscaras! Uau! Ué! Já começou a soltar pum que vamos precisar de máscara de gás? Essas máscaras vão ajudá-los a não serem mais pegos pelo gás vermelho do Catnap! Ah! Obrigado, narrador! Uma porta, Mongo! Uma porta, Mongo! Vamos sair daqui, Drongo! Mas antes, é a hora do mendigo Mongo! Yahoo! Gente, dá uma curtida, faz favor! Me ajude! Se você não curtir o YouTube, não recomenda mais a gente! E você nunca mais vai ver vídeo de Mongo e Drongo! Me ajude! Curta e compartilhe para que o YouTube recomende os próximos vídeos de Mongo e Drongo pra você! Jaca Torda! O Catnap! Peque, peque! O Peque, peque! Catnap, Drongo! Prazer! Meu nome é Drongo! Vamos, Drongo! Vamos sair logo daqui! Antes que o Catnap ache a gente! Tá bem, Catnap! E já falei! Meu nome é Mongo! Aê! Essa não! É a Kissy Missy! Sai, Kibbe Suíço! Sai! Socorro! Ela vai demorar a gente! Não, não! Solta eles! Eles não fizeram nada de errado! Ufa! Olha quem apareceu! Quem? Nós estamos aqui pra ajudar! De verdade! Esse lugar é que deixa ela tensa! Ahahahahaha! A Kissy Missy fica tensa! É Kissy Missy, Drongo! Foi o que eu disse! Crepe Suíço! Fico feliz que o Ollie ajudou vocês a chegar tão longe! Ele é a razão de encontrarmos vocês! Mas que dedo duro! A batida de trem machucou a gente! Depois de tanta coisa, vocês merecem uma explicação! Sim, precisamos mesmo! A gente só veio devolver uma boneca com defeito e olha a confusão! Certo! Venham comigo! Escutem! Eu não sou sua inimiga! Mas eu não posso deixar vocês saírem! O quê? O que está acontecendo aqui embaixo é muito maior que todos nós! Chamou a gente de baixinho, Mongo! Jaca Torta! Mas explica, ué! Eu preciso da ajuda de vocês pra acabar com os monstros daqui! Eu vi o potencial de vocês! A gente é forte! Pou! Pou! Ela quer que a gente faça todo o trabalho enquanto ela desfila por aí! Isso sim! Exatamente! Quero dizer... Não! Não! Sei! Sei! Pronto! Chegamos aqui em cima! Agora é só apertar o botão! Eu disse que é só apertar o botão! Sim! A gente ouviu! Então por que não aperto? Você tem mão? Pode muito bem apertar também! Já temos muito trabalho pela frente! Mongo preguiça velha! Tá bem! Tá bem! Eu aperto o botão! Yahoo! Aduide! A luz! A luz! Agora vamos sair daqui antes que o Catnap capture a gente! E fiquem atentos! O Ollie vai ligar pra vocês! Tá! Tô! Oi! Sou eu de novo! A Poppy já explicou tudo! Liguem o cabo da casinha Lar Doce Lar no gerador que fica na sala debaixo da estátua! Yeah! Jaca Torta! Só liga pra dar trabalho! Pronto! O cabo tá no lugar! E agora? Que bom que perguntou! Agora é hora de ir pra escola! O quê? Escola? Jaca Torta! A gente vai levar falta por todos esses dias, Drongo! Ai, ai, ai! Estamos perdendo um monte de recreio, Mongo! Não é pra estudar! É pra ligar o gerador de emergência de lá! E trazer outro cabo pra cá! Vamos, Drongo! A gente precisa sair logo daqui pra voltar pras aulas! Yeah! Ai, ai, ai! Meus recreio todos! A escola não fez a lição de casa, Drongo! Quando é a hora do recreio! Tomem cuidado, Mongo e Drongo! Nosso sinal pode ser cortado a qualquer men... Desculpem a interrupção! Eu sou a senhorita Delight! Fiquem na sala de aula! E esperem sua professora chegar! Ai! Alice no país das porcarias! Ai! Será que ela ainda está atrás da gente? Espera! Deixa eu ver! Sim! Ela está atrás da gente sim! Por que será que ela parou? Hum! Já entendi! Ela está brincando de estalta! Claro que não, né, Drongo? Nem faz sentido isso! Quer ver só? Checa Torta! Ela voltou a correr atrás da gente! Ela voltou a correr atrás da gente! Ué! Ela parou! Viu? Estalta! Estalta! Tive uma ideia, Drongo! Que ideia! Você corre e eu fico olhando ela! Por quê? Por quê? Porque assim ela ficou estátua! Aduide! Olha, Mongo! Ali tem uma alavanca! Para que será que ela serve? Para puxar, ué! Isso eu sei! Então por que pergunta? Off! A princesa Disney de Chernobyl voltou a andar! Ah, não! Ela parou de novo porque eu olhei! Vou fechar os olhos! Não, Drongo! Socorre! E eu aperto a alavanca! Tá! Olha do lado desse coelho, Drongo! Tem uma mão pra nossa handpack! Aduide! Oh, não! Socorro, Mongo! Ele pegou no meu pé! Esses são os Smiling Creatures! Use a mão à tiradeira que vocês pegaram! Ela vai espantá-los! Tá! Aduide! Mão à tiradeira! Rápido, Drongo! Vamos pra lá! Estão vindo mais daquelas coisas! Jaca Torta, tem um na frente! Dá uma mão aí, irmão! Jaca Torta, cadê as pernas do cachorrinho? Vocês! Vocês! São os anjos da pop! Não há mais nada pra salvar! Não aqui! Tadinho! Vocês estão na casa do Catnap! Um milhão de olhos estão sobre vocês agora! Um monte de olho gordo pra cima da gente! Por isso que tá dando tudo errado! O Catnap fez isso comigo! Eu sou o último dos Smiling Creatures! Me escutem! Vocês precisam sair daqui! Vocês precisam viver! É isso que a gente está tentando! Sair daqui! Vocês e a pop podem consertar isso! Pra acabar com essa loucura aí! Oh, não! 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 Ai! Corre, Drongo! Corre, Mongo! Ali na frente! Vou usar a mão roxa pra pular! Se segura em mim, Drongo! Seguro, Mongo! Ufa! Escapamos dele! Tadinho! A gente tem que parar quem está fazendo essas maldades, Mongo! Mongo e Drongo escaparam do Dog Day! Mas o que vem agora? Nem acredito que tudo aquilo fazia parte da escola! Aff! Que fedor! Ei! Vocês estão bem? Nenhum dodói ou parte faltando? Tá faltando meu sapato! Você nem usa! Ah! Eu fico feliz que estejam bem! Agora é hora de irem até o escritório do conselheiro! Já estamos acabando! Boa sorte e bom trabalho! Como assim? Sorte e trabalho na mesma frase! Tatantã! Olha, Mongo! Dá pra ver do outro lado! Uau! E tem coisa se mexendo! Eu acho que vi um gatinho! Era o Catnip! Que medo! Vamos fazer o que tem que fazer e sair logo daqui! Tá! Ainda bem que temos essas máscaras de gás! Aqui tem muito daquele gás vermelho! E eu soltei pum! Aduide! Credo, Drongo! Comeu trigo, é! Vamos logo colocar essa bateria no lugar e sair daqui! Tá! Oh, não! Deixem o berçário ou eu vou pegar vocês! Jaca Torta! Jaca Torta! Vamos sair daqui, Drongo! Ah, mais cinco minutinhos! Drongo! Calma, Mongo e Drongo! Não corram! Precisamos terminar o que começamos! Não, não! A gente vai sair daqui não importa como! O Catnip dá muito medo! Eu sei! Mas há uma forma de derrotá-lo! Colaborem comigo e eu ajudo vocês com a saída depois! Não sei não! Por favor! Precisamos acabar com tudo esse mal! Eu preciso de vocês! Tá bom! Tá bom! Certo! Agora só preciso que vocês pluguem os cabos de energia pra deixar tudo cem por cento! Olha aí! A gente dá o dedinho e já quer o braço! Pronto! O cabo está acabado! Isso deve ser o suficiente! Agora peguem essa bateria azul e a levem na zona de produção de gás! Ai, ai! Ali, Mongo! Jaca Torta! O Catnip voltou! Corre, Mongo! Hã? Corro, Drongo! Aduide! Ai! Cansei! Mongo! Eu acho que vi um gatinho! Jaca Torta! Jaca Torta! Mongo! Coitado do bichinho! Está escrito! O Catnip está chegando! Ache uma bateria e a use para carregar a energia de tudo da sala! Ali! Uma bateria! Yahoo! Pronto! O Frajola com uma coronga é vírus, Mongo! Ai! Ufa! Agora ele está vindo do outro lado! Oh, não! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! Vambora antes que ele volte, Drongo! Tá! O Catnep se foi! E a fumaça vermelha sumiu! Agora só falta acabar com o protótipo! Vamos para o elevador! Essa não! Alguma coisa está errada! Temos que voltar! Ai, o que está acontecendo? Kissy! Essa não! O que será que aconteceu com a Kissy Missy? Só iremos descobrir no capítulo 4 de Pop Playtime, Ablobanautas! Tchau! Tchau!